e aí e aí o new game ver aqui que pixel art bonitinho né velho o pixel esses pixel art com muito massa velho os caras manjam demais e olha aí eu acordei em e aí o que dá hora velho gravos e um bom velho o tel que gráfico maravilhoso Tá Meio Aí vai pra todos os lados Olha aí Calma não Tower Para pra fazer isso não, mas tudo bem Olha aí, um banhozinho né, de leve Esse clima, esse calor Sempre bom o banho Sempre bom o banho Olha aí Cyberneco É o Cyberneco Nakamura Nakamura Esse aqui O leque Que isso gente Nini Laboratório, né? Que coideira é essa? Mas por que não pode fazer isso nesse quarto aqui? O cara jogou o computador A mulher pega lixo A mulher pega lixo Mais alguma coisa por aqui Mais nada Moça, não pule não, moça Pule, não precisa Não tem necessidade Nini Paper Essa Olha o valor A mulher jogou 40 milhões De dólares Chegando, tá chegando Estamos no oitavo andar Que joguinho bem feito Cara Lá Acaba aqui Calma E a gente sai Tá Fechado Já superou Olha aí Que bonitinho O jogo, hein? Olha aqui Olha que detalhezinho É todo detalhado O jogo Olha Tá Raca Raca Que pixel art, que maneiro, velho. Coisinho. Nada. Ah! Arrasco. Opa! Aí! Caramba, vou com uma base secreta, cara. Olha aí! Uma base secreta. O cara tá com uma perna meio esquisita aí, não tá bom? Olha a perna do cara, muito doido, ó. Robótica. Ah, é. Amanhã, Teda, eu vou assistir no... Vou assistir o Dotinha, né? Que amanhã, pô... É hoje, né? Hoje não. Amanhã... Fala da manhã, começa. Aí vai ter o evento de abertura, né? Vou querendo assistir. Aí, se você quiser colar aí no Discord, eu vou abrir a tela. Ficar na sala de bate-papo lá de voz. Pronto. Várias coisas, vários assuntos que eu vou ler agora que eu estou com um pouco de preguiça. E agora? Pede. Opa! Nossa, botou uma roupa ali louca. Não foi de... Turística. Roupa de academia. É muito bem feito o pixel art, velho. Local client. Patrícia. Valer nos dias agora... Quase uma tricksa agora. Control pano em sete... Ok, vamos começar. Update completo. E aí, faz o que? Olha aí Várias cartas E um cristal Que da hora, velho Que da hora, da hora, da hora demais E aí, isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, olha o bichão aí, W Não, 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 não É isso Meu irmão, muito massa Muito massa, velho, muito massa O que é isso? Caralho, que lindo, velho, que lindo E a música ainda ali, oi, 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 como é que diz O que é isso? Teimando, né? Não, teimando não é É isso? Que bichão é esse, cara? Que bichão é esse, cara? Morreram, morreram, sorte, hein? Eita, data loss Deu ruim, deu ruim Eita porra Era bom no controle, velho Aqui no teclado é ruim, JKL Ia ter jogado no controle, né? Olha lá, deu ruim Deu ruim, cara Morreu? Oi? E aí? A laço contra alguém, é, perdeu Ai Pode Pode Isso aqui no chão Pode levar isso lá, por exemplo Aqui no testo branco Negócio no chão, né? Ai, seria lindo se tivesse um portuguesinho, velho Pra gente não ficar só na superfície Poss Boa 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 o tempo certo é muito da hora o joguinho eu tô indo para subir bora subir ai me arrependi devia ter jogado no controle mesmo e aí olá galerinha galera blocando a escada está rolando uma discussão muito doido aqui o policial aqui opa tem um personagem massa aqui uma rainha uma senhora um carro e essa pessoa é de carro grande mete não mete esse aqui é um jogo de plataforma é uma demonstração da Steam a Steam cedeu algumas demos no final de semana passado ai eu resolvi jogar uma hoje aqui e ai achei linda velho essa pixel art aqui velho que pixel art linda que pixel art linda velho cara impressionado de verdade gente e aí Muito bonitinho, velho. Mais nada aqui não? Não. E aí? Que isso? Pegou. Você pode fazer isso mesmo. Ok? Bora! Olha só que legal! Hackeando. Vamos lá. Burra aqui, olha lá. Ué! Aí é osso. E aí? Aí, espaço. Calma, deixa eu pegar isso aqui. Tá de alguma coisa aqui. A casa de alguém. E aí? Tem alguma coisa aqui. Tá de a casa de alguém, cara. Tem alguma coisa aqui. Ai, todos. Todos. Ryan. O que está acontecendo, mano? O que está acontecendo? Vai desligar esses potes. Mais coisa aqui. Tô pegando isso aqui tudo e não sei o que fazer com eles. Caralho, eu escutei a cadeira com a cadeira. Física muito louca. E aí, vai dar problema aqui? Ué! Essa porra! Caralho! Poxa, brother! Pegou o parato no chão. Poxa! Poxa! Poxa, rapaz! O cara foi embora, vai atrás dele, vai atrás dele, vai atrás dele. Velho, pixel art maravilhosa, velho. Ok, vamos lá, vamos lá. E aí, velho. A gente tem um amigo. A gente tem um amigo antes. A gente tem um amigo antes. o que é isso eu confundo com os controles aqui velho eu queria era jogada com joystick é isso não, não, eu esquivei caraca é isso o que é isso é o uísque verde o que é isso o que é isso o que é isso ele é isso o evangelho o que é isso Eita, caceta. Deu ruim, viu? Eu vou até o dedo.